Estava eu pelo meu YouTube e eu percebi que vários de vocês me pediram pra jogar um jogo chamado John Doe Tipo, mais de três pessoas, pelo menos Então estou aqui para jogar John Doe Você vem comigo? Me dá a mãozinha Mas dessa vez, claro, eu não vou me esquecer do meu traje para jogos de terror Que eu ouvi falar que esse jogo não é tão normal assim Tudo normal por aqui, vamos nessa Esse é o meu despertador Ah, mas que horas são? Essa é a minha voz Ah, eu adormeci Eu preciso ir logo se eu vou fazer isso no trabalho mesmo Se eu vou ir trabalhar mesmo Acho que é isso que ela quis dizer Eu deveria tomar banho? Não, pra que perder tempo com isso? Vai se atrasar mais ainda Ah, eu posso ir mais um dia sem tomar banho Mais um dia Quanto tempo eu estou sem banho? Não sei se eu quero saber dessa informação Eu acho que trabalhar no posto de gasolina realmente ninguém vai notar Ninguém que vai no posto de gasolina vai notar que ela está sem banho No caso eu No caso eu tomo banho Tá banho? Essa eu no jogo Eita lasqueira Olha quem tá ali Hum, que gatinho Esse cara tem me encarado por um bom tempo Você acha ele fofinho? Sim Ah, ele é bem bonitinho Numa forma nojenta de stalker Ele não é fofinho não Mano, não dá pra entender nada das imagens do jogo Que isso é surrealismo Movimento de arte, pra quem não sabe Tudo bem, hora do trabalho Que dia lento Hã? Eita lasqueira Olha quem apareceu aí Ai, é o cara estranho do ônibus Que eu não sei O nome ainda tá arriscado Olá Ah, oi Eu posso te ajudar, senhor? Você tem um cheiro bom É porque eu tô sem banho Ok Como eu posso te ajudar? Você precisa de alguma coisa? Qual o seu nome? Ih, cara estranho Ih, você Nunca, pera aí O meu nome é você Esse é definitivamente um dos nomes que eu já ouvi Minus Minus? O nome dele é Minus? Minus? Não sei Apareceu rapidão ali Umas imagens bizarras Que eu não sei se eu quero voltar pra ver, não Mas você pode me chamar de John Do Ok Você vai fazer algo depois do trabalho? Sim Eu tô muito ocupada Nossa, eu tenho muita coisa pra fazer isso Não tenho noção Ele não pisca, cara Para de me olhar com esses olhos gigantes Por favor Ah, então Você precisa de mais alguma coisa? O cara sumiu, velho O cara sumiu Vazou Espero que não volte Ok, estranho Finalmente acabou o trabalho Eu mal posso esperar pra chegar em casa e dormir Oi Oi, Jesus Você vai me assustar Você gosta de ficar assustada? Não Não, eu odeio me sentir assustada Por isso que eu não assisto filmes de terror Você é fofa quando tá assustada Mano, que medo, velho Eu posso ir pra casa com você? What? Por que não? Me diz Claro Chega aí Vamos lá em casa Ah, sim Eu acho Você não deveria convidar estranhos pra casa Ah, só se vive uma vez Mas não se preocupe Eu não sou estranho Você já me conhece Quer dizer Você me conheceu agora Acho que é isso que ele quis dizer E ele tá me seguindo Olha Só tava zoando, moço Não era pra tu vir, não Ah, estamos aqui Ele não tá aqui Não, talvez ele não desceu do ônibus Isso provavelmente é uma coisa boa Ainda bem, né? Não tá me perseguindo Cara bizarro Ai, eu tô meio com fome Eu deveria comer? Claro Eu mereço uma comidinha Um lachinho gotoso Hum Eu Imagina o que eu tenho por aqui Ai, Jesus Algo bizarro Acho que eu pisei em algo bizarro Meu Deus O que é isso? Esse jogo Ele é feito com imagens Que você não consegue entender o que que é Mas eu tenho certeza que é algo muito bizarro, Thali Meu Deus O que é isso? Ai, isso tem um cheiro horrível Tem cheiro de sangue Eu vou ficar doente Não, sério Ela pisa Num negócio que parece sangue Ela não liga pra polícia Isso foi nojento Eu perdi meu apetite Só isso? É normal ela pisar em algo assim na casa dela Acho que eu vou tentar relaxar e assistir TV antes de ir pra cama Ah, não Ele apareceu O que você está assistindo? Ah Como você entrou na minha casa? A porta estava destrancada Eu posso ficar? Não Eu ia falar que não Mas ele botou a mão ali e eu não consigo mudar Na verdade Eu vou escolher por você Eu sei que você quer que eu fique Pra sempre Pra tudo sempre E sempre E sempre E sempre Ah, que bizarro, galera Meu Deus Sim Final 1 Dunn amou você Oh, não O que eu fiz pra ele me amar? Seja lá o que eu fiz Não vou fazer de novo Bora que tem mais final Galera Agora eu só vou falar sim pra esse bizarro Na verdade pra tudo Vou responder sim pra tudo Eu deveria tomar banho? Sim É, eu tô com um cheiro horrível Eu acho que eu não tomo banho há 3 dias Meu Deus Então era o quarto dia que ela não tomava banho E o cara falou que ela tava cheirosa Finalmente, né? Tava vencida já há muito tempo Você acha ele fofo? Sim Lindo Um gatíssimo Ai, é o cara bizarro do ônibus de novo Você vai fazer alguma coisa depois do trabalho? Sim Ok, isso aqui eu já tinha dito antes Ele fica me encarando Ai, ele volta Você gosta de se sentir assustada? Sim Ah, um pouco Mas só quando eu quero estar Você não deveria pular na frente das pessoas dessa forma Olha Teve um Uma dosezinha de sensateza agora Você fica fofa quando tá assustada Posso ir pra casa com você? Pode Eu acho Você não deveria convidar estranhos Tá, mas antes eu tinha falado que ele podia vir também, né? E aí ele some Deveria comer? Sim Ai, mano Ele que deixou isso Eu não quero saber o que é isso Eu não quero saber Jogo, não me conte o que é isto Final 3 O Du perdeu o interesse Por quê? Não, que ótimo Mas por quê? Agora eu vou tentar responder Não para tudo Deveria tomar banho? Não Eita, lasqueira As coisas ficam bem estranhas ali Eu não preciso de banho Isso não tinha antes Eu não preciso de banho Não preciso Eu me senti estranha por um segundo Ah, tudo bem Provavelmente é só um déjà vu Meu Deus Ele tá com os olhos diferentes agora, galera Que bizarro, mano Esse cara tem me encarado por um bom tempo Eu acho ele fofo Não Sim, eu acho O jogo não deixa eu escolher Espera, o quê? Tudo bem É a hora do trabalho Você não se lembra de mim? Agora ele tá falando comigo como se eu já conhecesse ele Como você sabe meu nome? Meu nome é... Ele não falou? Mas você pode me chamar de Jundu Ok Você vai fazer algo depois do trabalho? Não Não, claro que não Quer sair comigo? Quê? Eu adoraria O quê? Espera Eu... Ele se foi Eu não queria ter dito isso Por que que eu disse isso? Ai, finalmente acabou o trabalho Mal posso esperar pra ir pra casa e dormir Ah Você me assustou Escuta, antes eu não queria ter te perguntado aquilo Você sabe Você gosta de ficar assustada? Não Sim, eu adoro Me assuste Me assuste mais Quê, mano? Que bizarro O ônibus chegou Por favor, não me siga Ele... Meu Deus Ele enfeitiçou ela Ok Estamos aqui Eu acho E ele apareceu Você gostou do presente que eu deixei pra você? Que presente? Ai, meu Deus Será que é aquele negócio que eu tinha achado na cozinha? Mas não nessa parte do jogo O quê? Que presente? Ah, tudo bem Nós não chegamos nessa parte ainda Aqui Eu vou te dar em mãos Isso é nojento O que é isso? Eu preciso fugir de você Por favor, não me siga Preciso ficar longe de você, tá? Então não me siga Pro cara que tá seguindo ela há tempos O quê? Isso não é o meu quarto Isso tem um cheiro horrível Tá tudo bem? Meu amor Eu estou indo embora Meu Deus Ok, isso me parece uma porta com olhos Pelo menos alguma imagem eu consegui reconhecer nesse jogo Eu preciso ir embora daqui O que é isso, véi? Você não vê, querida? Você sempre esteve aqui O que é? E eu vou fazer com que você nunca saia Final 4 e esse Era o... Eu queria responder só não Meu Deus Que tenso Aparentemente ele gosta de quando eu não tomo banho Então eu não vou tomar banho E vou responder sim De tudo que ele perguntar E ele aparece Como você entrou na minha casa? Você chamou ele, né? Você chamou Não lembra? Você me deixou entrar, sua doida Você é muito esquecidinha, não é? Do que você tá falando? Você consegue sentir isso, não consegue? Tem algo aqui entre nós Eu só amo, amo, amo você O cara... Mano Você me ama, você me ama, você me ama Só tem como dizer sim, sim Isso aqui Oh, what? Você é tão adorável Eu te amo Final 2 do Realmente amou você Bizarro, véi Ele só fica mais bizarro Vem agora que eu tava jogando uma versão desatualizada do jogo Só que poucas coisas mudaram O que mudou mesmo foi o desenho Tipo... O que que é isso? Na camisa dele Se é uma teta ou se é um olho? Agora eu vou tentar dizer não pra tudo Tomar um banho? Não Eu não preciso de banho, não Já foi 3 dias Mas o Uno vai fazer diferença Mano, olha o ônibus Pera, tá vazio? Que estranho Esse ônibus tá mais vazio do que o costume Tá meio solitário aqui Ah, alguém entrou Ele me parece familiar Você acha ele bonitinho? Vou falar que sim Sim Ah, ele é bem bonitinho Tudo bem, hora do trabalho Então melhora o jogo assim Ah, foi bem devagar hoje Eu quase adormeci Ah Ih, telasqueiro, olha aí Ah, ele é o cara do ônibus Olá Olá Ah, oi Eu posso te ajudar? O seu cheiro é muito bom Você usa um shampoo específico? Ah, atualmente Na verdade Eu não tomei banho hoje Isso é um pouco Vergonhoso Ah, me desculpe Eu não saberia dizer se isso serve de consolo Ah, sim, eu acho Então, é Obrigada É, com o que que eu posso te ajudar? Você precisa de alguma coisa? Qual o seu nome? Ah, é você Você pode vê-lo na minha name tag? É um lindo nome Mas falso que ele, só dois dele O meu é... Ah, bem Pode me chamar de John Do Ou talvez só Do Então você vai fazer alguma coisa depois do trabalho? Não Eu não vou fazer nada Por que que você tá perguntando? Talvez nós podemos sair Ah, eu não sei Eu acho que a gente apenas se conheceu agora Só tem uma forma de conhecer alguém Me deu uma chance Eu acho que eu vou pensar Eu vou considerar isso como um sim What? Meu Deus Bom, pelo menos ele é apaixonado Isso pode ser divertido Ai, foi um longo dia Eu não consigo ver o Do por aqui Talvez ele desistiu Eita, lasqueira Tá quase indo embora Você me assustou Ai, me desculpe Eu costumo assustar as pessoas por acidente Você gosta de se assustar? Sim Principalmente de filmes de terror e videogames What? Ela mudou completamente de personagem agora Eu não gosto quando as pessoas se aproximam de mim Você é bonita quando você está assustada, você sabe Obrigada, eu acho Então eu posso ir com você? Pode Mas sem piadinhas Sem pegadinhas, né? Igual ele saiu me assustando aqui Oh, pode deixar Ai, meu Deus Tá lá ele lá, olha No ônibus E ele parece animado Aqui estamos Acho que você pode entrar Eu estou tão animado Para passar um tempo com você Que bizarro, mano O estranho Ela levou para a casa dela Simplesmente O seu apartamento é muito bonito Assim como você Cansada foi essa? Ah, obrigada Eu não recebo muitas visitas Você quer alguma coisa para comer? Eu vou dar uma olhada na cozinha Não Quer dizer Não vai na cozinha Ok Que tal um pouco de TV? Eu amo TV Quase como... Deixa para lá Eu adoro esse programa Eu gostaria de poder ver TV com você o tempo todo Meu Deus Que bizarro Eu estou tão feliz de estar aqui com você É Realmente está legal Você gosta de mim assim? Sim Eu acho... Quer dizer Sim? Eu acho que eu preciso conhecer você um pouco melhor agora Espera Você quis dizer Assim? Oh Nesse caso Como assim é assim? O que estava passando na TV? Era algo de... Eu estou com medo Vamos nos conhecer melhor Meu Deus Que horror Final 5 Tempo pessoal Que horrível Mano Eu acordei para trabalhar 11 e 3 da manhã Isso é meio atrasado Eu acho Ah Na verdade Eu acordei a tempo Devo ter um tempo suficiente para tomar um banho Ah Dessa vez eu vou tomar um banho Eu devo trabalhar só à tarde Tive um sonho estranho Eu queria lembrar com o que eu sonhei Gente Tinha um olho Debaixo da minha cama Vocês viram Vai fazer algo depois Depois do trabalho? Sim Vou fazer algo depois do trabalho Provavelmente eu vou estar bem ocupada E ele some Isso foi estranho Eita lasqueria Ele aparece de novo Você me assustou Desculpa Eu assusto as pessoas por acidente Você gosta de se sentir assustada? Não Eu não gosto de me sentir assustada de forma alguma Por que eu gostaria disso? Exatamente Por que eu gostaria disso? Ah Que você fica fofa quando você está assustada Posso ir para casa com você? Não Não Eu não deveria convidar estranhos para ir para minha casa Eu acho que Eu pensei que nós já nos conhecêssemos Agora Quero dizer Só tem uma forma de nos conhecermos Não é mesmo? Não é indo para minha casa? É Eu não sei Eu acho que eu vou ir para casa Está meio tarde Ok Será que ele aparece? Ele não entrou no ônibus Provavelmente Isso foi o melhor Eu estou muito cansada Só quero voltar para a cama Hã? Teve um barulho Fez um barulho De coisa se abrindo Não A porta está destrancada? Eu tenho certeza que eu tranquei antes de deixar Olá? Tem alguém aí? Eu acho que não tem ninguém Ele apareceu Olá você Dom? O que você está fazendo na minha casa? Você sabe É realmente injusto O que? Do que você está falando? É realmente injusto Que você não me dá uma chance Eu fiz tudo certo Eu fiz tudo O que eu achei que você gostava O que ele fez? Ele achou que eu gostava Tá maluco? Eu posso ser o que você quiser Meu Deus do céu Sai fora O que está errado comigo? Você não me ama? Sim ou não? Não Eu não te amo Você nem me conhece Você é só um stalker esquisito Eu quero que você me deixe em paz Dou Eu Eu não entendo Eu fiz tudo certo Por que você não me ama? Por que? Ah Te dá deus Dom Não me deixe Meu Deus Que isso Cara Por favor Não me deixe aqui Abandonado Caraca Ainda tem o final 7 Que acho que Quando ele pergunta se a gente ama dele A gente fala que sim Eu acho que eu te amo Dom Mas não quando você Parece ser alguém que você não é Não seria certo Te forçar a mudar E Eu acho que eu me lembro de você Nós nos vemos antes Nós nos vimos antes Não nos vimos? Todas as noites Du? Nós vamos continuar nos encontrando assim? Não vamos? É um looping É tudo um looping Podemos muito bem ver o que acontece? Não E ele com os coraçãozinhos no olho Meu Deus Final 7 O final O sonho Se tornou real Que sonho O que que aconteceu? Tem um olho com um coração ali Parece ter sido um final muito feliz não Galera Não sei porque que eu demorei tanto a jogar esse jogo Muito obrigada aí A todo mundo que falou pra eu jogar Que eu gostei demais Espero que vocês tenham gostado também E Eu não acho que era tudo um pesadelo Tudo um sonho É só Um looping mesmo Do jogo O universo Que isso aconteceu Foi o jogo Vocês estão entendendo o que eu falei? Enfim Deixem suas sugestões aí De teorias Que eu quero ler também Muito obrigada a você que assistiu até aqui Um grande abraço E um grande beijo na sua testa Até a próxima Falou Tchau Ai Tomem banho todos os dias Isso deixa os stalkers longe